Faz muitos anos que eu tive um capu E mais muitos anos Eu acho que mais de 20 anos E foi muito bom Estar com os irmãos E diz o prefeito Que não é bom eu venho pra cá de novo E eu quero ver Tá chegando o prefeito, né o prefeito? Tá chegando, né O pequeno O pequeno, sei lá, né Falando pequeno profeta Não temos o pequeno profeta Deus pode fazer, né, pequeno profeta Me levou aqui pro carro, muito feliz Pra dar pro jantar Comentando do trabalho dele É humildade dele, eu gostei demais Um homem de Deus Eu acho muito bonito quando as pessoas fazem isso A conversão está de parabéns Vocês estão de parabéns Principalmente quando começam a cantar comigo Eu só queria mais retorno na voz aqui, ó Estou vindo muito sala aqui Tá faltando aqui, ó Ajudem-me aqui, meu querido Põe o Elias aqui E volta o outro microfone Pode trazer bastante a minha voz aqui Eu já passei dos 60 Então, parece que eu estou escutando É melhor que antes Os músicos que me admiraram Vai falar que eu tenho 63 anos E eu quero chegar em 100 anos Só de crente aqui, meus irmãos Só de crente aqui, há 52 anos Que eu sigo a Jesus Quer dizer, não posso falar assim Estou tentando servir a Jesus, né Quem dá o veredito é o professor Espírito Santo, né A gente fica a vida inteira Tentando servir a Deus, né E depois de tudo A gente me prepara aqui Não passa de uns 10 minutos, né Quero agradecer a Deus pela banda Os meninos que estão sofrendo aí Comigo aí, querido Nós ensaiamos, vocal Mas vocês conhecem aí, né Vamos cantar aquele Carta do rei Quem conhece? Soldado ferido Conhece? Vamos cantar todos os randões aí Ó, vai te parar Eu sei que eu posso Tão quero passar de alguém Vamos ver se bastou Deixar vocês virem comigo Em alguns eventos aí Esse povo cheio do Espírito Santo Que tanta cerveja Chegada Ninguém vai vir, não, né Tá um povo aí Que eu não sei mais Se é pentecoste Eu só tá salposto Falta o Pedro, né Tá difícil A gente pode dar um gole a Deus As pessoas olham pra todo lado Mas aqui em Catu Ainda tem a chama do Espírito Santo Ó, tá preparando? Vamos adorar o Senhor Jesus É assim lá, tá Ó, comigo Mão, não amareça bem Com saudade foi perigo E pertença no seu ano Que não podia Ajudar Ele dizia o seu companheiro Nem a minha carne cheia Que eu não posso mais Ajudar Ele dizia o meu amor Vou pedir a mão no garante Deixa ele olhar O sangue está correndo Então eu te desafio Tenho que me gozar Amém! Que eu não posso mais Pre Linkedinção Que eu não posso mais Em amém! o 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